Fala galera, Maiconsoft na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Car Mechanic Simulator 2018 mano Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, mete aquele dedão no like maroto galera E hoje mano é o dia do pente fino, nós estamos aí perdendo dinheiro, nós estamos aí com pouco dinheiro Estamos com 58 mil, temos vários carros no estacionamento E eu falei pra vocês no vídeo de ontem que a gente ia passar um pente fino aqui Pra gente começar a ter novas ideias e fazer novos carros né mano Porque querendo ou não, eu consigo dirigir um só e a gente tá com muitos carros aqui E mano, eu tava dando uma olhada aqui no telefone, tem alguns carros pra mexer Mas eu vou deixar pra trabalhar num próximo episódio, beleza? É, esse episódio aqui a gente vai passar o pente fino em alguns que temos aqui Bora lá na garagem, que todos esses aqui da garagem eu vou vender Vou vender o Leonor, vou vender o Eclipse Vou vender todos os carros que estão aqui pra gente arregadar um dinheiro Pra gente começar a trabalhar diferente né mano, vamos lá Estamos aqui no estacionamento rapaziada, é o caminho perdeu O Eclipse não tem como a gente correr com ele lá no Forza, porque não tem esse modelo do Eclipse lá Tem um Eclipse mais velho, mais antigo né, o 95 se eu não me engano O Mustang também é campeão, o Camaro também aqui tá funcionando filé Né, nossa Deus tá vendo como é que ele tá funcionando Só que a gente já arrumou um desse e eu não vou arrumar outro não, beleza? Vamos aqui começar então passando o Camaro no cobre Vamos aqui passar o Corvette também, porque o Corvette é... Eu não me agrado né mano, eu não me agrado e a gente tá na precária de dinheiro Vamos passar o El Camino no cobre também Foi um carro aí que eu gostei muito de ter feito É... sua garagem... uai... Ah tá, vou vender os que tá lá primeiro e já volto Depois de vender mano, aqueles ferros velhos, bora vender então Eleonor, Eleonor tá precisando trabalhar, tá precisando deixar ela lá de boa Suavão, vamos vender pra alguém que vai usar ela Né mano, o Eclipse rebaixado também Vamos vender ele pra um Playboy, pra um cara gente boa Mil grau aí também, pra gente arrecadar uma grana Beleza, 176 mil rapaziada Vamos então vender o El Camino Porque o El Camino também tá lá chavoso, gosto demais dele Mas já tá na hora também dele partir Chegamos aqui rapaziada E vamos vender o El Camino pra um cara que curte muito esse carro Porque é um carro que, particularmente falando, eu gosto muito Mas perdeu né mano, e perdedor é um carro sério Perdeu, eu perdi junto com ele também E mano, aqui vou deixar o nosso campeão Né, que é o Daytona O primeiro e o único aí O bicho andou bastante aí Tá levando todos os campeonatos Tá levando tudo aí, tá ganhando muita coisa Vou deixar também o Challenger Pelo fato da gente ter feito a troca Da gente conseguir montar ele agora e tal Mas a F100 mano, vai partir também Eu acho que a F100 já deu o que tinha que dar também com a gente Vamos aqui Vamos aqui vender ela 29 mil Passa ela no cobre também Beleza Manos, sobraram na nossa garagem só o Daytona E o Challenger É isso mesmo que vocês estão vendo É... Não queria não Né, mas pra gente conseguir um dinheiro mais rápido Pra acabar de tunar o restante dos carros que eu tô em mente aqui Compensava fazer isso aqui, né rapaziada Então vambora Ali no leilão Vê o que que tem ali pra gente De carro novo Que a gente pode correr num racha Ou que a gente pode fazer alguma coisa de diferente Bora lá Chegamos aqui Já vimos um eclipse Eclipse não me agrada Olha mano Temos um Raptor aqui, hein mano Seria interessante a gente pegar uma bicha dessa, hein Seria interessante Vamos iniciar o leilão aqui Pra gente começar a comprar alguma coisa que presta, mano Porque tá tenso Essa daqui eu acho que compensa demais a gente trazer pra cá Pra... Né, tá trazendo novos ares Fazendo novas coisas diferentes aí Eu vou comprar vários carros aqui pra gente começar a correr, mano Conseguimos levar ela, mano Conseguimos levar a Raptor Vamos jogar ela lá no estacionamento Temos aqui Um Corvette C3 Que seria interessante a gente tunar também Temos que mais? Um Camaro E temos uma... SLS V12, meu irmão Ô, louco Essa daqui eu vou... Eu vou iniciar porque Pra racha ela é boa também, hein, mano Ela vai ficar muito cara Pelo que eu tô vendo Ela é uma bicha cara Vou tentar, mano Vamos tentar Levamos também, galera A SLS por 57 mil Foi dinheiro, hein, mano Foi dinheiro Falar com vocês que Dinheiro aqui 2000 GT Vou comprar um 2000 GT por agora, não Mas em breve eu compro um Temos uma Duster aqui também Não, não vou comprar a Duster não, mano Deixa eu ver aqui Temos um Corvette Super Charge, mano Esse aqui tá bonito, hein, também Compensa a gente comprar ele Pior que eu já vendi um do ferro velho, né, mano Não, tá ótimo Esse aqui é Super Charge Mas... É... Não, eu vou... Vamos arriscar ele, mano Vamos ver quanto que ele vai sair Porque dependendo de quanto ele for sair Compensa a gente levar, né Eu vou pagar até 30 mil nele Até 30 mil eu pago Apesar que ele é Super Charge, né, mano É, rapaziada Não é fácil, não Meu último lance, galera 46.890 Não deu pra nós Não deu Muito caro Vai ficar mais de 50 mil A gente vai ficar na bosta do mesmo jeito Bora voltar pra garagem Porque temos duas novas beldades aí Pra gente trabalhar Chegamos aqui no estacionamento, rapaziada E de cara A gente já vê um bichão aí Ei, lasqueiro, ó, mano Quantos... 372 cavalos É um V8 4x4 Meu querido bicho anda, hein Vamos dar uma olhada nesse capô aqui V8 injetado também 340 Eita, nossa, mano E tá lindo, hein Esse aqui eu vou falar uma coisa pra vocês Esse aqui eu vou correr com ele, hein, mano Esse aqui eu vou correr com ele Gostei muito Gostei muito, muito, muito mesmo Nossa, velho Isso é uma Mercedes SLS, mano Nossa, eu vou botar uma Mercedes dessa E um Raptor desse pra correr Esse Raptor aqui, mano Seria bacana nós botar nele nos rodão Deixar ele off-road Pra correr lá no Forza O que vocês acham? Ó Tamanho da criança Esse SLS também tá bonito Deixa eu ver como é que... Olha, mano Ah, nem, pai Que isso Nossa senhora Eu tô tentando agora no carmecânico Ó Rapaziada Crenho eu, mano Que quando esse vídeo sair Eu já devo estar com 60k, rapaziada Eu quero agradecer muito A todos vocês Que tão aí É... Compartilhando o vídeo aí, mano Pra galerinha assistir Tá ligado? Ô, velho Vocês são... Família Microsoft, né, mano Família Microsoft é o dos 500k Mano Olha como é que esse SLS tá chavoso Vamos levar ele lá pra garagem? Bora levar ele lá pra garagem Vamos mover ele pra garagem Vamos mover o Raptor também pra garagem Porque os caras aqui Tá tudo pesadão, mano Tudo pesadão É... Tem gente que vai chiar aí De eu ter vendido vários carros meus aí Mas é a vida que segue, né, mano Moleque neutro Haha Chegamos aqui, mano Chegamos aqui E já de cara nós vemos aí O bichão Temos que fazer um test drive nele Temos que fazer um test drive na SLS Pra ver como é que tá, né, mano Pra ver se tá filé Se tá tudo suave Se precisa mexer em alguma coisa Esse aqui de cara Eu já vou trocar as rodas Vou trocar essa pintura de azul burro fugido Vou... Essa SLS Eu acho que eu vou colocar ela branca Beleza? Manos Eu quero que vocês deixem nos comentários o seguinte É... Reptor Coloca lá Reptor ou F-150 E a cor E coloca SLS e a cor Pra mim saber qual vai ser a votação aí De vocês Nas cores dessas crianças, mano Lembrando que todos dois Eu vou tá... Eu vou tá correndo, né A SLS Com certeza eu vou correr com ela Eu acho que não vai ter carro aqui Que aguenta um bicho desse aqui não, hein Mas o peso é óbvio O bom que ela tá 300 e pouco, né, mano Vamos ver, mano Quem com quem que eu vou correr com essa Tô pensando aqui ainda Mas parece que a gente vai dar uma garibada nela aí Amanhã A gente dando uma garibada nela amanhã Deixando esse daqui filezinho Deixando esse daqui também filezinho A gente já começa a correr lá no Forza Com eles, beleza? Tem muita gente que tá se perguntando Michael Como que... Como que você... Passa os carros do carro mecânico Pro Forza Rapaziada A gente pega Aqui a descrição, ó Vou mostrar pra vocês A gente pega a descrição Tá com 340 V8 6.2 Né Esse V8 aqui é 6.2 injetado Você pega isso aqui, mano E coloca lá Porque lá tem todos os modelos de motor A maioria dos carros Lá você pode colocar V8, V10, V11, V30, V40, tá ligado? Aí a gente pega aqui Essa cavalagem Coloca lá Idêntico O carro como já tem A gente já coloca a cor Tenta colocar uma roda parecida E fica do mesmo jeito Entendeu? O Raptor também tem lá no Forza Então vai ser uma coisa bem interessante Mano Já parou tudo E já se inscreveu no canal? Já meteu aquele dedão no like? Bora chegar agora A 70k Show de bola, beleza? Manos É... O Challenger Creio eu que ele vai correr hoje Às 18 horas Então não perca, viu? Ele vai tá desse mesmo modelo Com essas mesmas faixas Coisa mais linda do mundo Bicho tá bonito Tá bonitão E eu vou botar ele pra andar aí Sem os vidros mesmo Tá? Eu acho que eu vou botar ele Sem os vidros mesmo Não sei se eu vou colocar os vidros nele Antes de correr Mas é capaz de eu colocar assim Manos Vou ficando por aqui Então nesse vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado A gente passou um pinte fino aí Com... Na oficina Mas pra inovar Pra gente colocar várias coisas bacanas aí E conseguir fazer uma parada da hora Beleza? Um abraço pra vocês Fiquem com Deus, mano E até a próxima Tamo junto Família Microsoft É nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri